Oiê gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo Se você não me conhece, o meu nome é Rayana, mas você pode me chamar de Ray E no vídeo de hoje eu vou provar um sabor diferente de Pringles Já tô com ele aqui do meu lado E como vocês viram na descrição do vídeo, esse é o sabor Honey Mustard Mel e Mostarda Eu gosto de mel, mas odeio mostarda Por que você vai experimentar? Pra mostrar pra vocês Ai, olha como eu sou dedicada, maravilhosa Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal Já deixa seu like pra me incentivar, tá bom? Tá um sol, mais um sol Eu tô aqui, ó Gente, eu tô suando, deve dar pra ver no vídeo Porque eu não posso ligar o ar, não posso ligar o ventilador Porque faz barulho, atrapalha o vídeo Olha Enxugar o bigode também Olha só, ainda tá com lacre, tá vendo? Vou provar com vocês de verdade Gente Abriu Ai Vou espirrar Certeza Vocês vão achar que eu sou fresca, né? Cheiro troço já espirra Nariz sensível Ai, que loucura Até bebeu uma água Peguei o copo da minha filha mesmo Que foi o primeiro que eu achei Bom, vamos lá Mel e mostarda Pringles Ai, a notinha, peraí Como sempre, eu e minhas várias notinhas Tá nessa daqui, ó Batata, Pringles, mostarda e mel R$14,99 Eu comprei na lojas americanas Tá forte o cheiro de mostarda, viu? Tá forte Vamos lá São 158 gramas Ela é maior do que a normal A normal Eu vou botar aqui quantas gramas são Mas eu lembro que a menor ficava aqui assim do lado É menorzinha mesmo Salgadinho de batata sabor mostarda e mel Contém aromatizante Vou ler a informação pros alérgicos que eu sempre lê Contém glúten Alérgicos Contém derivados de leite e de trigo Pode conter soja Contém lactose Eu acho, na verdade assim, eu tenho quase certeza que eu não vou gostar Mas vou provar mesmo assim, não é mesmo? Afinal, comprei Tem mais... Hum... Aqui, amarelinha, amarelinha Acho que no vídeo não dá pra ver tanto Mas ela tá bem amarela Cheia de mostarda Que maravilha Só que não Vamos lá Tô suando de calor e de nervoso Um, dois, três e... 15 reais no lixo 15 reais eu poderia ter feito o quê? Comprado mais um brinquedo do McDonald's para minha coleção Nossa senhora Água é tudo de bom Bebam água Se você, diferente de mim, ama mostarda Eu tenho certeza que você vai amar Quase não senti o gosto de batata Passou assim, bem longe Mas assim Teve um pouquinho, mas teve Mas quase não teve Entendeu? Pois é Mel? Nenhum Aonde tá o mel? Né? Agora que eu já comi, ó Num... Porque tem coisa que você come e fica no paladar depois, né? Não tem gosto de mel, não Agora mostarda Ai, se você ama mostarda Vale a pena você comprar Porque é mostarda purinha Não é que seja ruim Tá? Falando sério agora Não é que seja ruim É que eu não gosto de mostarda Então fica um pouco complicado, não é mesmo? Eu não compraria de novo Eu quero saber se você já experimentou Comenta aqui embaixo Se você já provou e o que você achou Conta pra mim Além de ser pelo sabor É pelo preço, né gente? Eu já choro em pagar 10 reais naquela Que é menor que essa aqui Aí pagar 15, tudo bem Que é maior Porque é um sabor especial e é maior Agora pagar 15 reais Num negócio que você não vai gostar Vou dar pra minha mãe provar Acho que ela vai gostar Ela gosta de mostarda Depois vocês procurem aqui nos comentários Se minha mãe comentou Dizendo se gostou ou não Vou fixar o comentário dela Se ela comentar, tá bom? E não esquece de contar pra mim Se você já experimentou O que é que você achou Se você gostou ou não E se você acha que vale a pena Gente, o vídeo de hoje foi esse Foi bem rapidinho Porque eu só comi uma Não gostei Então assim Eu não gostei Não tenho mais o que falar E é isso Se inscreve aqui no canal Pra você não perder o próximo vídeo Se você ainda não for inscrito Eu te convido a se inscrever Deixa seu like Porque é muito importante pra mim Pro meu trabalho Um beijo E até a próxima Tum 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho